Vamos começar a gravar porque a gente tá na Rússia, tudo e muita cinza, por alguma milagre apareceu o sol, então bora usar esse momento. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E agora eu estou na Rússia visitando a minha família e estou com muita saudade do Brasil, especialmente porque a gente está entrando aqui na Rússia, desse sal do outono, profundo, triste cinzo e um pouco... Sem graça nenhuma! Já dá tempo que eu quero viajar dentro do Brasil, conhecer mais lugares, porque eu ouvi falar de tantos lugares no Brasil, que você viaja e você não pode adivinhar, é o Brasil ou não? Não é o Brasil? Não, nada a ver, irmão. E eu fiquei curiosa sobre essas imagens, sobre esse vídeo, será que vou adivinhar, eu vou entender que... Ah, gente, isso é no Brasil ou não, isso não pode ser no Brasil. Vamos ver agora mesmo esse vídeo. Lugares no Brasil que não parecem Brasil assustador. Isso mais chamou a minha atenção nesse vídeo. Lugares tá bom, mas... Assustador! Quero ser assustada. Isso se chama assim? Eu quero me assustar. Não sei. Só antes de começar a única coisa, inscreve-se no canal, ative o sininho e apoia com o like. Esse vídeo porque vai ser da hora. Tá, sem muitas palavras. Bora. Se você tem muita vontade de conhecer outros países, mas não tem dinheiro porque o dólar tá caro, ou porque eu tenho um monte de coisa aí fechada por causa do coronga, eu tenho um bônus de risa pra você. No Brasil existe uma diversidade enorme de lugares. E em alguns desses lugares parece que você nem tá no Brasil. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Esse lugar eu não conheço. E por enquanto eu tenho os planos de viajar pelo Brasil. Parece que esse vídeo vai servir exatamente no meu caso. Por exemplo, o Caribe brasileiro. Lá no Nordeste. Ai... E também tem alguns lugares que nevam no Brasil. E tem outros lugares aí que fazem isso que brasileiro. Ah, 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 isso, isso. Eu lembrei isso, pelo amor de Deus, quando eu vi pela primeira vez o neve no Brasil. Isso mais ou menos o que eu tinha ontem na frente da minha janela. E bem complicado acreditar que isso também tem no Brasil. O Brasil tem muita específica posição no mapa do mundo, na nossa terra, que tem daqui e daqui, onde tem tipo e calor e não calor, e até esse neve que eu nunca vi neve no Brasil. Mas esses vídeos... Eu queria ir programado tanto. Outra coisa complicada como esse vídeo, sabe qual? Vamos dar uma olhada nessa imagem. É bem dor ver algumas imagens assim, quando você está na Rússia, no final do atono, e quer ver a imagem que eu vejo na minha janela? Vem, vou mostrar. É lindo demais, né? Especialmente esse árvore. Hum, cheio das flores. Cheio. Por algum milagre, ao menos algumas horas de sol a gente tem hoje. E ele me mostra isso. Doi... Doi... Por... Caribe brasileiro, lá no Nordeste. E também tem alguns lugares que nevam no Brasil. E tem alguns lugares aí que parece que você está na Rússia. Ah, aquela europeia coisa brasileira. E mesmo as pessoas falam que é tipo Europa no Brasil. Eu um pouco discordo, discordo com isso, porque... Desconcorda. Eu concordo. Eu discordo. Eu discordo. Eu discordo. Pelo amor de Deus. Porque o lugar não representa só arquitetura. O lugar representa essa combinação de arquitetura e do sangue das pessoas que moram lá. Representa a energia das pessoas que moram lá. Juntos. E por isso o lugar muda a atmosfera quando tem algumas pessoas específicas nesse lugar. Por isso isso é muito, muito, muito único. Você não vai só por causa das casas, das prédios, né? No mesmo tempo tem comida, atmosfera, pessoas, festas, rolês e tudo isso. E por isso eu sou tão único, tão brasileiro. Então, pergunte a mais um vídeo. Meu nome é Elias, eu estou aqui com a Letys. E hoje vamos falar... Que cara engraçada. ... do Brasil que não parece ser no Brasil. Você apostaria que seria em qualquer lugar. Menos no Brasil. Nebola, mano. Bacana. Você tá ligado, né? Tô ligado, cara. Nebola foi muito. É, cara. Porque... Estão mudando aí, cara. Eu quase entendo tudo o que ele fala. Daqui um dia eu caí o preço do Playstation aqui também. Pô, eu tava vendo uma lista que o iPhone no Brasil é o iPhone mais caro do mundo, mano. Caraca, é de se esperar mesmo. É, mano. Lenço... É verdade. Eu nunca achei iPhone. Não me sinto mal. Caro é caro. Tem outras coisas. O quê? Mas eu não sabia que no Brasil é mais caro na Rússia. Para mim, caro matou. iPhone, cara. Coisa cara, né? Sonhos maranhenses. Sonhos. Esse lugar parece um deserto cheio de água. E muita gente pode olhar pra fotos do Alceu dos Maranhenses e falar que esse... Esse lugar não é no Brasil. Mas esse é o Parque Nacional dos Lençóis Braenses. Nem na Terra. E é um sistema repleto de dunas, ristinga e mangues. Lá você pode encontrar dunas que podem chegar até 40 metros de altura. E além disso, os lençóis possuem piscinas de água natural cristalina acumulada da água da chuva. Nas quais você pode vermelhar e dar uma... Ah, isso são águas da chuva. Eu nunca tava parando pra pensar. De onde vem toda essa água lá em lençóis? Mas como ela é só da chuva, precisa ser até mais provavelmente, tipo, limpa, transparente e tudo. E sem esse sentimento do sal nos seus olhos. Eu fiz cara muito estranho. A gente vai retirar isso do vídeo. Não. Já mostrei fotos de lençóis paranenses para meus amigos russos aqui na Rússia falando dos meus planos. Mas não sei se isso vai ser a realidade no futuro. Queria muita. E todo mundo ficou chocado. Porque não parece. Nem no Brasil. Mas nem no nosso planeta. Porque não é essa imagem tipo dos sonhos. Quando você imagina alguns outros mundos lindos com algumas coisas específicas. Eu acho que alguém poderia gravar algum filme grande, blockbuster, com muitos atores famosos e tudo. Lá, falando de alguma terra descanicida linda, maravilhosa. E Dunas. Dunas eu nunca vi na minha vida antes do Brasil. Eu nunca fui nesse lençórum, mas não é esse cara. Mas olha só que legal, né cara. Muito bonito. Dunas de Itaúna. Lá no Espírito Santo. Olha esse lugar no Espírito Santo. Tem a galera que não sabe nada do Espírito Santo. É que o Espírito Santo já de certa forma quase que não é Brasil também, né? Por quê? Espera aí. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo é aquele estado. Depois do Rio de Janeiro, próximo mais alto. Onde tem também algumas camidas. Eu recebi recomendações das camidas de lá. O Espírito Santo também tem suas dunas. Mas não ouvi sobre dunas lá. O distrito de Itaúna fica na cidade de Conceição da Barra. Lá no extremo norte do Espírito Santo. E é a casa de paisagens incríveis. Lá tem rios, manguezais, praias e principalmente as dunas de areia feira. Olha que legal, né cara. O Espírito Santo. Nunca vi dunas na minha vida antes do Brasil. Eu só vi algumas na Florianópolis. Acho que só isso, mas eu amei. Nossa, areia na todos os buracos. Deu corvo na todos os cabelos. Mas você é só como criança. Cai e tudo. Então quem ia imaginar, né? Holambra, São Paulo. Isso, eu fui. Eu fui. No estado de São Paulo. O seu nome é a tradução de Holanda, América e Brasil. E se dá em virtude da comunidade neerlandesa que se firmou na antiga fazenda Ribeirão. Essas casinhas é muito Holanda. Não tem em nenhum lugar do mundo, cara. Ai, eu estou pronta para só olhar e falar. Se vocês me sigem no Instagram. Aliás, me sigem no Instagram. Ela tem muitas coisas curiosas e interessantes e exclusivas que eu não posto aqui no canal. E eu tinha uma viagem para Holambra, mas super pequenininha. Tipo, só tim-tim. E eu encontrei lá capibaras. Minhas animais mais legais do mundo. Já estava escuro. Por isso, eu não tenho tantas fotos de lá. Mas mesmo escuro, eu estava aproveitando demais. Porque vale a pena, né? Na Holanda, essas casinhas são porque lá tem pouco espaço, né? Aí chega aqui no Brasil, no espaço pra caramba. Os caras fazem só para dar turismo mesmo. É, só para aparecer, exatamente. Mas é bonito, cara. Eu acho muito bonito. Holanda também é conhecida como Cidade das Flores. E recebe muitos turistas todos os anos por conta das flores. Igual Amsterdão, olha aí também. As pessoas gostam de flores. Tem muita bicicleta também. Campos do Jordão, São Paulo. Esse município fica localizado na Serra da Multifórnia. Eu visitei Campos do Jordão, mas também super rapidinho. No julho, eu quase morri de frio. Foi bem complicado e pesado para aproveitar um pouco. Porque eu só queria comprar algum vinho quente para colocar no meu corpo. Para me esquentar ao menos um pouco. Por isso, quero voltar de novo para ter possibilidade para ver também a natureza de lá. Ouvi falar das algumas mirantes. Lugar legal. E natureza? Parte da natureza, eu não vi. E é muito lembrado pela sua arquitetura suíça. E além da paisagem, Campos do Jordão tem uma região mais fria e de altitude de 1628 metros. Em julho, a cidade fica mais movimentada. E nessa época, a região cedia o seu festival de inverno. É legal, né, cara? Lugazinho frio é legal, mano. Eu gosto de lugar frio. Já foi para Gramado? Gramado realmente não parece no Brasil. Mas eu falo de Gramado aqui mais para frente. Eu quero. Maragogi é o município da microrregião do litoral norte, Alagoano. Localizado... Alagoano? Eu só queria entender onde está localizado. Maragogi é o município da microrregião do litoral norte, Alagoano. Alagoano, litoral norte. Acho que nordeste, né? Litoral norte, Alagoano. Ah, no estado de Lagos? Caramba, como é? E Maragogi é o município... Maragogi. Maragogi. E o quê? Quero abrir fotos do Maragogi em algum site e de novo não funciona na Rússia. Olha isso. Ah, essas coisas. E isso não é pela primeira vez. Vocês acreditam que quando eu tento abrir na Rússia algum site brasileiro de alguma loja super tradicional no Brasil, nada super secreto, nada super complicado, eu simplesmente não consigo. Eu não tenho certeza que eu entendo como funciona isso, mas para algum motivo várias sites são bloqueadas aqui na Rússia. Por que a internet está cheia de bloqueios aqui, ah? Não, eu não estou brincando. Tentava abrir algumas sites e aparece isso. Mas agora a espia russa Olga Kavalhenka vai revelar para você um dos seus secretos. Está preparado? Eu uso o NordVPN, porque eu realmente preciso disso aqui. Sim, NordVPN é super fácil para usar. Com um clique você já está conectado com Total Segurança. São mais de 5.100 servidores nos 60 países. Para você ter mais felicidades ou acessar os conteúdos no mundo todo. E eu tenho um presente para você. Acesse esse link nordvpn.com Olga e coloque o código Olga. É o mesmo, muito prazer. E obtenha um plano de 2 anos mais ou menos adicional com um super desconto. Assim você acessa todo o conteúdo que quiser, em qualquer lugar, sem todos os problemas e estresse. O link onde, aqui na descrição do vídeo, para você não perder, é nordvpn.com Olga. Bora testar? Agora dá licença que vou acessar os sites brasileiros para ver as coisas que eu quero. E matar a saudade do Brasil. Sim, agora eu achei Maragogi, em Alagoas. Pelo amor de Deus. Por que eu não ouvi nunca antes sobre esse lugar? Nossa Senhora da Muerte, que lindo. Ah, não quero assim, quero ficar numa rede. Na microrregião do litoral norte alagoano, localizado a 125 km de Maceió. Aí é um lugar que eu me arrependo de não ter ido no Nordeste. Eu só passei voado no Nordeste, olha só que lindo. Pois é, cara, perdeu a chance aí, hein. Perdi. Mas vou, vou, tá aí. Maragogi tem uma das praias mais lindas do Brasil. E muita gente costuma... Sério? ...de Caribe Brasileiro. Por que eu não ouvi sobre esse lugar? E de mais fácil acesso, com certeza. E de mais fácil acesso para o brasileiro, exatamente. As águas de Maragogi tem águas calmas, sem ondas fortes, com recifes de corais e areias finas. Caraca, olha que definição, né, cara? Isso é o céu, mano. É o céu, cara. E é muito maior do que o Brasil, com certeza, porque lá não tem furacão, né? Não tem furacão, exatamente. Você tá no Brasil, né? Você não vai passar para a migração, você não vai pagar voo muito caro, você tá falando português, você não precisa trocar as moedas, tá ligado? É o Brasil, mano. Você não vai ser assediado por um agente da Receita Federal na volta. Exatamente. Monte Verde. Sinto perda, porque eu nunca ouvi sobre esse lugar antes. Você sabe, minha amor para as praias, né? Isso é inacreditável, muito lindo. Monte Verde, Minas Gerais. Monte Verde também é localizado aí na Serra da Montenegro. Meu Monte Verde. E a arquitetura no estilo colonial de Monte Verde faz com que você se sinta na Europa, ainda mais com o clima americano que tem na região. A cidade é rodeada por paisagens serranas e oferece aí vários passeios para os turistas que não chegam lá. Olha, que massa, cara. Olha, que legal, né? Você está na cidade, você vai para a natureza, deve ter cachoeira lá também, porque é Minas Gerais, né? Gente bonita, gente legal, cara, eu amo Minas Gerais. Incrível lugar, porque para mim é grande mistura entre Minas e entre São Paulo, porque está super pertinho da fronteira dos estados. Eu estava lá três dias mais tranquilas da minha vida, acho que. Porque lá a natureza está dominando tudo. Por isso as pessoas são muito calmas, muito amigáveis e a comida é super incrível. E as vistas, meu Deus, gente. E não é caro para ir, realmente. Foi, tipo, simples. Aprovada por Olga do Brasil. Eu posso recomendar com certeza. Eu amei e eu realmente quero voltar. Sem piadas, sem isso tudo. Que bom, mas eu vou voltar. Não, eu quero de verdade, de coração. Não, eu não falo isso só para agradar alguém. Eu quero ir. Só? Pão de queijo, com certeza. Pão de queijo foi, foi. Porque o ruim da Europa, pessoal, para quem nunca veio para a Europa, é o seguinte. Preços muito caros. E isso é a primeira coisa do que é ruim da Europa. Preços caros. Clima de merda. O clima aqui é muito ruim. E se tu não chegar no verão, esquece. Tu vai pegar um clima muito ruim. E, é, eu acho que é mais... E qual país? Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Lá você vai notar algo bem peculiar, que é uma influência alemã e italiana fortíssima. Além de uma grande produção de uvas e vinho. Vinho. Além do clima frio, a região tem várias paisagens bonitas. Eu estou nervosa, você percebe? Isso é o fato de porquê nos cascatas e mata de aroca. Eu estou caminhando, brincando com meus cabelos, porque eu estou, tipo... Ah, caramba da minha vida, porque eu estou ficando por aqui. Você viu a vista da minha janela e agora eles me mostram isso. Uma senso e máximo que tem aqui, toda essa natureza, todas essas opções. Agora, daqui. Brasil. Cidadania. Araucária. Cidadania para a Rosínia. Dá pra mim cidadania. Você quer dar cidadania pra Holga do Brasil. Cidadania é meu bem. No final do ano, as cidades ali da Serra Gaúcha se iluminam pra receber o Natal. Fica uma coisa mais linda. E além disso, a gastronomia da região é muito rica. Lá tem alto churrasco, né? Lá é muito bom a comida. Uai, não me fala, Descárdeo. Você pode fazer até passeio de trem, que é a Maria Fumaça. É bem famoso. Maria Fumaça? Que é uma coisa que, inclusive, você vai fazer só na Europa, né? Andar de trem, né? É verdade, né? Na Europa, o sistema de trem é insano, né, cara? Que no Brasil não tem trem pra lugar nenhum. Não tem. Aí chega lá no trem, tipo, turismo, né? O turismo do trem, no Brasil. E se vocês gostam dos trens, eu quero recomendar pra vocês, com certeza, o meu vídeo do trem mais popular na Rússia, que eu fiz passeio pra vocês, para mostrar tudo dentro, como a gente tava lá. É um, tipo, hostel dentro do trem. Mas não me fala sobre churrasco, por favor. Vocês sabem que a Rússia é muito péssima em questão de carne, qualidade, quantidade e os preços. E se a gente tem carne aqui na Rússia, a gente usa geralmente só carne moída, porque tem pouco. Eu só posso ver churrasco nas imagens, no internet, babacai, eu vejo só. Então... O brasileiro quer ver o trem, tá ligado? Pô, sabe um lugar no Brasil que é muito desenvolvido de trem, cara? Minas Gerais, mano. É porque lá tu tem um trem, só. Trem babala, bola. Paraná! Castrolândia é uma colônia formada por imigrantes holandeses, entre... Pera aí, nunca ouvi falar sobre isso. Não, Paraná é no meu coração. Minha Rússia é brasileira. Eu vou um bom dia. Com certeza, mas por enquanto eu recebi recomendações só sobre... Curitiba. Claro que Curitiba. Isso, o quê? Trem, só. Ok. Que piada, né? Castrolândia! Paraná! Castrolândia. Castrolândia é uma colônia formada por imigrantes holandeses, entre 1951 e 1954, e que fica situada no município de Castro, no estado do Paraná. A atividade agrícola e pecuária leiteira são predominantes da colônia. Sendo uma das mais importantes bacias leiteiras da região. Lá foi construído um moinho, que é considerado um dos maiores fora da Holanda, com 37 metros. Primeira vez! Paraná, que interessante, né, mano? É, legal também. Bem holandês, né, cara? Bem legal. É, parece coisa de filme, né? É, parece... É um lugarzinho de filme, cara. Muito lindo! Isso aqui é incrível que na Europa. Toda esquina que tu vai, cara, parece que você pode fazer um filme inteiro na esquina, tá ligado? Qualquer beco, qualquer rua, você consegue fazer um filme na rua, tá ligado? É, porque é tudo na Europa, né, cara? É, exatamente. Tudo lindo! Gramado, Rio Grande do Sul. Ai, ele vai falar do Gramado. Gramado é um dos destinos mais famosos do inverno brasileiro. Ai, esse... Imagem! Há algum tempo, meu amigo russo viu o vídeo sobre o neve no Brasil. Acho que no TV russo, porque eles... Na Rússia, eles mostraram que caiu o neve no Brasil! E meu amigo russo me mandou essa notícia perguntando... E fake news não pode ser a verdade. Ah, eu vou dar a mapa como presente pra ele próxima vez, porque... Gente, realmente, o Brasil é gigante, tem tudo a toda coisa. O clima ameno e a arquitetura europeia faz com que qualquer pessoa se sinta na Europa. A região tem influência italiana... Bendono. ...e possíveis principais roteiros gastronômicos e culturais da região sul do Brasil. Ai, foi um duuuu... E cara, e é incrível quando você tá chegando nesse lugar aqui no sul do Brasil, pela arquitetura e tal, não parece no Brasil, mas pelas pessoas também, cara, é muita gente loira, muita gente que tipo europeia lá. Você já fica preparado pra sofrer algum preconceito, né, de cara, né? Exato. E por acaso, meu amigo, por acaso não, por causa do crescimento global, né? Esse ano chegou a neve lá em gramado. E por mais que seja consequências aí das mudanças climáticas, as pessoas vão pro turismo aí da neve. Vão lá pra encontrar neve no Brasil. Caraca, neve no Brasil. A galera vai começar a se acostumar, mano. Porque daqui pra frente é só vai piorar. Olha só que legal, né? Gramado ali, ó. Por que piorar? Como neve, olha que lindo, olha, internet cheia de fotos do sul do Brasil, como neve. E vai atrair as pessoas, vai atrair os turistas dos outros países também, pode ser da América do Sul. É bom, é legal, não vai piorar. Não vai? Espero que não vai. Só isso já é demais. Não precisa mais, né? Tudo já é bom. Brancão, né? Parece realmente que é Europa mesmo. E é no Brasil, cara. Você dá até medo esse negócio aí, ó. Dá até medo essa imagem aí, viu? Blumenau! Blumenau! Outra coisa que eu não vi. Conserva ainda hoje as culturas da cerveja, da arquitetura e várias culturas alemãs. E a Oktoberfest, por exemplo, é uma atração que leva muita gente pra Blumenau todos os anos. Eu fui pra... Essas fantasias. Não sei o que foi Blumenau, foi no Beto Carreiro. Eu não. Mas aí é o Oktoberfest também? Cara, foi uma merda. Não tinha quase ninguém. Porque foi em 2020, né? Mas eu tava lá de Bobelau. Ah, na 2020 não tinha nada? Aí, vamos lá no Oktoberfest. Vamos lá no Oktoberfest lá. É, Oktoberfest é aquela festa que a pessoa fica toda a vida adulta dela prometendo que vai, né? Não, ano que vem eu vou. Aham. Eu falo também a mesma coisa. Exatamente. Mas eu quero ir. Eu falo de uma coisa no Oktoberfest, cara. Pomerode. Com 70% das pessoas nesse local. Pomerode? Com a residência alemã. Pomerode é a cidade mais alemã fora da Alemanha. Nem na Europa, né? É no Brasil, em Pomerode, né? É, cara. Pomerode? Não se diria, hein? Ó. Além das tradicionais casas temáticas e prédios históricos inspirados no leste europeu, é muito comum usar com moradores que preservam o dialeto e o sotaque dos... Peraí, esse foi um grande ovo? O leste europeu é muito comum. Sim, parece que é um grande ovo. Pode ser, ele celebra Páscoa nesse jeito, né? Usar com os moradores que preservam o dialeto e o sotaque dos colonizadores, deixando aí o clima na cidade ainda mais alemão. Que legal, né? Agora só tem uma pergunta. Por que os caras não foram se mudar pra Europa, né? É verdade, né? Os caras estão morando no Brasil. Porque é bom. Fugindo de alguma coisa, mas já acabou, cara. Já pode voltar, né? Ô, teve um cara, não sei se a história é verdade, eu acho que é verdade. Um cara foi encontrado na Amazônia, eu estou numa floresta muito doida aí, depois de 50 anos da Segunda Guerra Mundial. O cara pensava que ainda estava rolando a guerra, mano. O cara estava lá na Amazônia, mano. Eu estou me escondendo na guerra aqui, mano. O cara, não, não tem guerra não, já passou já. Acabou tudo já. Que história! Já passou o dar tempo. Nossa, 50 anos. Na pandemia já. É, o perigo da pessoa não... Agora, a gente tem outro problema, você pode ficar mais lá na floresta. Fica, fica tranquilo. Informar, né? É. A galera não se atualizar, cara, é um perigo, né? Às vezes a pessoa não sabe das últimas coisas que aconteceram no mundo. Fica perigoso. Por exemplo, a pessoa que não sabe que há 2 mil anos a gente já descobriu que a terra não é plana, tem gente que até hoje não teve acesso a essa informação, cara. Exatamente, exatamente. Mas só que esses caras aí, os caras não vão plantar para ver se a terra não é plana, né? Eles continuam na internet deles. A internet deles é uma grande Amazônia que você tá perdido sem saber. E já acabou aquela coisa. Já descobriu que não é aquilo. Exato. Agora outra coisa aí que parece que é no Brasil. E é do... Que bacana, meu Deus! E tantos lugares que eu nunca nem vi não ao vi. E não cabe na cabeça que isso e isso é mesmo país. Não, gente. Obrigada pelo apoio. Obrigada por assistir esse vídeo. Deixa o likezinho. Bora bater papo nos comentários. E vamos se encontrar num próximo vídeo. Aqui tem esses dois. Eles são ótimos. Eu preparei especialmente para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.